Essa canção Uma conversa De um caso terminando O falo ao outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo Diz amor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair algumas coisas Põe na mala Enquanto o outro fuma Consiga não nascer E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do ouro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa marotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se abuma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça Que a mulher se abraça Mãe, diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Mudando da beleza Mudando da beleza E chamar a luz de velas E amor de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão O que tem Dois corações Dois corações E uma história E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem Dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações E uma história De duvidar agora A força da paixão E uma história E uma história E uma história E uma história A CIDADE NO BRASIL